Fala galera beleza aí ó vou deixar mais uma dica para vocês né de como nós fazemos nossas embalagens né e acredito que eu vou poder ajudar bastante gente é com essa placa de isopor sabe que que pode ser é uma placa de isopor mas do que que ela é feita sabe aquelas caixas de isopor de 100 litros então aquelas caixas direto nós acha jogado alguém vendendo muito barato e é um isopor muito resistente é muito resistente mesmo muito resistente dá até trabalho para furar é muito resistente e como é bastante ovos vou enviar aqui preparo para amanhã para 120 ovos né 120 ovos e é uma embalagem grande né e nós vamos usar essa embalagem esse isopor que é um pouco mais reforçado um pouco mais é duro né e para vocês verem que que não tem dificuldade basta querer né não consegue achar achar a placa de isopor tenta achar isopor né aquela caixa de isopor de 100 litros acho que de 50 litros para cima já vem com uma espessura legal né que já dá para fazer uma embalagem e e procura no lugar de reciclagem sempre tem bastante entendeu esse daqui era esse isopor era uma caixa que eu tinha comprado de 100 litros que eu fiz a chocadeira né não sei se vocês lembram e eu não tô usando mais mais ela larguei mão de fazer chocadeira e tava aqui jogada e quis reutilizar ela né nessas embalagens que vai muitos ovos né e tá aí ó até a cor do isopor é diferente ó a textura ó para você ver os furinhos os furinhos desse daqui olha a textura dele agora eu vou pegar essa daqui são a placa ó aqui ó esse daqui só o que eu compro olha a textura olha a diferente a diferença esse que quebra muito mais rápido é os ovos vão seguro nele vão né não tô falando que não vai vai seguro chega todos inteiros do mesmo jeito é só que entre esse e aquele eu prefiro usar aquele né prefiro usar esse daqui que é mais reforçado né quando tem uso desse os dois é bom aquele lá não nunca aconteceu de quebrar nenhum ovo já mandei até 20 dúzias né naquele pedido naquela naquele isopor e nunca teve esse problema nenhum e esse daqui então nunca vai ter né dificilmente vai vai chegar um ovo quebrado aqui quanto nesse quanto naquele mas esse daqui praticamente zero a chance né de quebrar aquele lá já já tá testado aprovado já usei diversas vezes e já enviei de tudo tipo de quantidade a maior foi 20 dúzias é vamos tá enviando na mesma embalagem daquela lá porque essa aqui o isopor já acabou é 300 ovos vão enviar 300 ó vou tá gravando para vocês 300 ovos naquela embalagem isso para começo da semana que tá vindo e vamos enviar e vai ser naquele isopor vamos mostrar para vocês como vamos fazer embalagem para ficar seguro está aí a tamo aqui preparando pedido né não cobramos embalagem né do cliente essa aqui não cobramos estamos dando um cortesia e aqui ó uma dica também ó nós sempre faz aqui independente da quantidade na espécie ovo por ovo um por um na espécie um por um e coloca na embalagem tem que tá no mínimo no mínimo 11 gramas para cima menos que isso eu tiro para consumo beleza vou preparar tudo aqui já gravo para vocês com todos os ovos na na embalagem beleza e aí ó galera todos embalados é uma dica aí para quem quer também já fazer essa embalagem sempre colocar o papelzinho ou eva colocar para facilitar para facilitar para o cliente tirar os ovos ó ó facilidade beleza tá aí 120 ovos sobrar alguns todos os ovos pegados hoje polidos hoje os ovos novos agora vou passar a fita colocar um em cima do outro passar a fita embalar tudo certinho já mostra o resultado final para vocês beleza e aí ó galera ó embalagem já pronta tudo certinho já com etiqueta de envio e declaração de conteúdo e tá aí ó como que fica é bem embalado e não corre risco nenhum quanto naquele outro isopor que mostrei quanto nesse é bom mas os dois são resistentes beleza peço que vocês deixe o like comenta aí é compartilha aí né para ajudar mais e mais pessoas mas tá aí embalagem fácil prática para quem na cidade não acha placa de isopor para comprar aí uma ótima dica aí nas caixas de isopor acho qualquer reciclagem qualquer lugar talvez a pessoa está fazendo barato por conta que tá furada beleza e fica bem mais resistente beleza meus amigos valeu espero ter ajudado qualquer dúvida deixando os comentários valeu